Olá, povo de Deus, quarta-feira da Semana Santa, 27 de março de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 50, de 4 a 9a e Mateus 26, 14 a 25. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Cada manhã desperto os meus ouvidos para que eu aprenda como discípulo. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não resisti nem recusei. Ofereci as costas para me baterem, as faces aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me ultrajavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, por isso não me deixei abater o ânimo. Endureci meu rosto como uma pedra, pois sabia que não ficaria envergonhado. Ao meu lado está quem me justifica. Quem ousará levantar-me um processo? Compareçamos juntos diante do juiz. Apresente-se quem tiver qualquer coisa contra mim. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem poderá condenar-me? Frente à realidade do sofrimento, o servo sofredor se mostra impassível e confiante. Ele tem convicção de que Deus vem sempre em seu auxílio e que isto o faz ficar firme. O servo assume sua missão e transmitirá sempre a palavra de Deus a ele comunicada. Custe o que custar, ainda que sua vida corra risco ou que ele seja humilhado. Para ter certeza de que o que ele transmite foi lhe dado por Javé, ele diz que todos os dias faz a experiência da escuta como um fiel discípulo. Precisamos aprender com o servo essa capacidade de a cada dia colocar-se aos pés do mestre, ouvi-lo profundamente, para depois termos algo a transmitir. Que nunca falemos sem antes termos feito a experiência profunda da escuta do que Deus quer nos transmitir. O que mais sentimos falta hoje é de gente disposta a escutar, até mesmo em relação a Deus. Quando rezamos, multiplicamos por demais nossas palavras, mas não temos paciência para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. que Deus abra nossos ouvidos e que não nos fechemos em nossas ideias, recusando o que Deus nos fala por meio dos acontecimentos e dos irmãos e irmãs. Mateus 26, 14 e 25, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram, então, 30 moedas de prata e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, ir de a cidade procurar certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem, será melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, tu o dizes. Cada evangelista narrou a sua maneira a ceia derradeira de Jesus com seus discípulos. Nosso texto de hoje é a visão de Mateus, sobre a ceia pascal em que Judas deixa o grupo e vai tramar a entrega de Jesus nas mãos inimigas que o querem matá-lo. Para uma ceia judaica vários elementos são necessários. Um local adequado, de acordo com o número dos comensais, um cordeiro bem preparado, de acordo com as tradições, pães sem fermento, ervas amargas, vinho, e preparar bem a mesa. Supõe-se que teve mais gente que os discípulos na preparação de tudo isso, sobretudo mulheres. Disse que a mesa era no formato de um U, baixa e com almofadas para todos se sentarem. Quem se sentava perto tomava do pão, das ervas, do mesmo prato. Daí que Jesus e Judas estavam bem próximos, comendo do mesmo prato. Esse é o contexto da ceia. Antropologicamente, a refeição tomada em comum tem um significado muito profundo para muitas culturas. Ela é sempre algo mais do que uma simples reunião de amigos. Convidar alguém para a própria mesa é sinal de paz, confiança, fraternidade, perdão. Os hebreus e outras culturas têm alguns elementos a mais que são importantes. A oração antes e depois da refeição, por exemplo. Quando a família se reunia para a refeição, o pai tomava o pão, levantava-o de modo que todos o pudessem ver, e em nome de todos os presentes pronunciava sobre ele uma oração de ação de graças, a beracá. E depois da refeição se recitava a oração de agradecimento. E em seguida, com a mão direita, levantava o cálice da bênção, um palmo acima da mesa, e com os olhos voltados para ele, recitava a oração final. Com a oração à mesa, a refeição em comum assumia um significado completamente novo, elevando-se da esfera profana para a religiosa, e se transformando de instituição meramente social em reunião realizada sob o olhar de Deus. Justamente por isso, as pessoas piedosas, fossem elas teólogas, rabinos, ou leigos, fariseus, tinham o dever religioso de conservar pura comunhão de mesa e de não admitir nela a presença de impuros, pecadores. Assentar-se à mesa com Jesus é algo mais. É proclamação do início do tempo da salvação. É surpreendente que entre os comensais de Jesus se encontrem pecadores publicanos. O oriental, que melhor do que nós sabia apreciar o valor de uma ação simbólica, compreendia imediatamente que para pessoas marginalizadas nos planos religiosos e moral, como o eram os pecadores, o serem admitidos à mesa de Jesus significava perdão e salvação. Era isso que Jesus queria que acontecesse com Judas também. Em nenhum momento Jesus o considerou como um discípulo de categoria inferior que os demais. Como a todos, Jesus o amava e, por isso, sentia profundamente o que ele estava fazendo. A ponto de dizer que era melhor que ele não tivesse nascido. E é bom não termos os textos como se para Judas não houvesse outra escolha. Ele era livre como qualquer ser humano, mas o amor ao dinheiro lhe foi mais forte. O que pode acontecer com qualquer um de nós. Um beijo no seu coração.